Lá vem ela, vou ficar aqui escondidinha. Como a casa tá leve depois que ela saiu. Meu Deus do céu, era disso que eu tava precisando. Já sei. A essa hora ela tá indo dormir e a slime dela tá lá em cima descansando. Bem que eu podia subir lá. E só botar a slime dela bonitinho. Ela acha que vai sair toda a ilesa, mas não. Porque meu nome é Rita. Um toque disso, um toquinho disso. Cadê a fuma? Alô, você é policial? Acabou de acontecer um atentado contra a minha slime. O quê? Você não sabe o que é slime? Que tipo de policial você é? Pra esse bronzeador aqui do falsificado, mas né? Vai embronzear assim. Botar assim bastante na cara. Agora é só deitar e esperar aturrar. Eu hein, que povo besta me olhando. Três horas depois. Caraca, eu acabei dormindo. Tô toda ardendo. Deixa eu ver como é que eu tô aqui no meu celular. Caraca, véi. Será que tem médico aqui? Ai. Ai, já sei. O que eu vou fazer? Ai, tá ardendo. Então vê que eu achei esse chuveirão aqui. Ai, ai, quem, quem, quem. Meu Deus, cadê a Creuza? Ai, não vai dar. Vou ter que ir no médico. Cadê a Creuza que não aparece? A gente ia zoar muito aqui tirar várias fotos do Tumblr, mano. Ei. Oi, senhora. Pode me devolver a bola aí que é do meu filho? Mas é que eu achei que era do clube, né? Porque eu não tava ninguém usando. Não, é do meu filho e ele vai usar agora, né? Ah, tá bom. Não queria mesmo não. Aí, ó. Tá bom. Toma isso, a boia. Deixa eu ver a minha casa. Agora que o Alfred já arrumou a minha mesa com os meus ingredientes, assim, eu tô até pensando em doar alguns pras entregadas. Porque aqui só tem ingredientes importados. Por exemplo, Esses glitters aqui são todos da França. Os corantes são de Nova York. Essa espuma de barbear é da Itália. E esses dois ativadores aqui, ó. Tudo da Turquia. Então, o que eu pensei? Em doar os ingredientes que estão acabando com as cores que eu não gosto. Pra doar pra Rita. Até porque ela não tem chance nenhuma de me vencer. Coloca aqui um pouco, né? E é só lá mexer que vai ficar pronta as lives. Não, tem que mexer mais. É. Agora espuma de barbear. Meu Deus do céu! Que negócio aguado! Eu, hein? Misericórdia! Eu sou eu, eu sou mais eu. Tentaram me sabotar, mas a Rita venceu aquela bruaca da dona Charlotte. Tentou me enganar, mas não dá porque com a Rita é pote pá. Eu não acredito. Eu sabotei a slime dela e ela ainda conseguiu uma slime decente. Eu vou ter que tomar uma outra atitude mais trástica. olha só a slime dessa empreghete. Eu sabotei e ainda assim ficou boa. Mas eu não posso deixar isso acontecer. Até porque a única vencedora desse concurso tem que ser eu, Charlotte. agora sim, sabotada. Agora sim, já passei o perfume da Boticário, passei minha roupa e tô ponta pra entregar a minha slime. Agora eu vou pegar a minha slime aqui. Ué! Ai, meu Deus, cadê a minha slime? Minha slime? Minha slime? Minha slime! 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 Minha slime do concurso! Ai, meu Deus, e agora? Ah, não! Aquela Charlotte falsiane que sabotou a minha slime perfeita! Meu Deus, como é que eu vou participar do concurso? e agora, Jesus? Não, ainda dá, eu acho. Ai, que raiva daquela bruxa queca! É agora, vou pegar a slime dela. Meu Deus, onde que ela colocou essa slime? Aê! Tu perdeu alguma coisa na mesa? Você quase me matou do coração, sua empregada. Sou empregada com muito orgulho. E você? Estava procurando isso aqui, sua bruxa sabotadora de slime? Por um acaso, você está me acusando sem ter provas, porque eu vou falar com o meu advogado. advogado de pobre é intrujão. E vamos resolver isso aqui agora, menina! Você está me ameaçando porque eu vou te expulsar da minha casa. Vai lá ligar pra polícia, sua mentirota sabotadora de crime. Toma aqui, ó, água. Ai, nossa, que deselegante. Para de me molhar com a sua água suja, senão eu vou te processar. Que mané, processo o quê, garota? Processo na minha área a gente resolve na hora. Segura esse processo aí, ó. Meu Deus do céu, isso é agressão. Essa slime suja na minha cara. Vai lá, chama a polícia, vai. Sabotadora de crime. Ô, mãe! Vai lá, aproveita e fala pra tua mãe que tu estava querendo roubar slime, sua bruxa. Vou me bronzear aqui, né, pra pegar uma cor. Olha, já dá pra ver que você fica mais morena, tá vendo? Mas tem um cheiro muito bom não, mas, ó, o bom aqui dá pra beber também. Agora é só esperar o sol agir. e como eu sou mais tais, eu vou pegar essa slime, vou esticar essa slime. Vou fazer uma bolha em cima do short. Isso, slime no short de grife, amigas! Daqui a pouco que eu procuro que eu procuro Ah, tá brincando comigo. Mas o que que é isso? Meu short novo, caríssimo, importado! Que raiva! Ô, mãe! Se prepara, charrote! Agora eu vou ver como está a minha slime e vou brincar um pouquinho com ela. meu Deus! Esse quarto tá cheio de insetos! Eu vou tentar salvar a minha slime! Ô, empregada, vem aqui! O que é que foi, garota? O que é que tu quer? Então, eu tenho uma notícia pra te dar. A mamis viajou e ela acabou de me ligar e mandou você ir embora daqui agora. Mas como assim ir embora, menina? Tá doidinha? Eu moro aqui agora, palhaça! Morava, mas agora não mora mais. E outra? Eu já separei os seus trapos, tá bom, lindona? Vai embora da minha casa. Como assim, menina? Não tem onde ir, não? Bom, isso não é problema meu. Agora sai da minha casa. Ai meu Deus do céu! Ô, curinha, abre aí, curinha! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nem pão de ir, não tenho nem comida pra comer. Caraca! Meu Deus, ela não pode fazer isso comigo. Meu irmão, pra onde é que eu vou? Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu!